Vamos ver a nossa loja Tudo sozinho aqui no canal do Poder na Terapia Tudo sozinho aqui na Terapia Tudo sozinho aqui na Terapia No Video de Vía Londra Edomagem é muito bom E a loja Tudo bem, eu quero dizer não sei como é Tudo bem Tudo bem Muito bem Um chocolate Com a bacanasia Tudo bem aqui no canal do Poder, no pedaço, para uma pedaço aqui, ó.